Fala aí galera, eu meu nome é Patriota E vamo a mais uma partida estilosa de H117 O que vão falar verdad? O eu faço there Vamo lá pro Cranberry de novo Pemace eu caindo do meio aqui Hmm ta achando que agora eu to ruim Nossa bologa caí bem pra cacete Pronto O poko lembra da pirueta no ar Aê desceu Tu bateu ai no alto? Bati e fiquei rodando, que nem um pião Eu vou pro pessoal por... Opa, achei uma faca Ó E um machado Ai meu deus do céu Opa, coats Coats Será que eu to no armário do Rick? Agora inverteu o Pumps É Esse aqui ta meado, esse aqui ta bom É, pelo menos tem uma shot aqui E mochila que não ta em nuca Mochila ta em falta Cara eu não acho mochila impressionante isso Opa, coats Opa Agora vamos lá hein Agora esse prédio aqui é o prédio que a gente não entrou As portas estão fechadas Com certeza ninguém entrou Uhum Pode ficar tranquilo Relaxa Não, mas ninguém entrou no meu não Tem uma coach aqui Acho que a gente já ta com muita coisa já viu Só queria um kitzinho pra garantir É eu to com um só Vamos se achar mais um ou dois O kit nesse prédio é foda cara Geralmente não acha Aqui ó tem uma aqui Tu já subiu? Não, to no primeiro andar ainda Aqui na porta que eu to Aqui ó no banheiro, vai lá no banheiro e pega Vou correndo aqui em cima e ver se eu acho alguma coisa logo Geralmente é ou é na cozinha ou no banheiro Vou sair na cozinha no chão ou no banheiro na parede Vou subir mas vou andar lá Cara eu vou pegar umas granadas sabia Tinha um molotov lá no banheiro Stand grenades Ah as doze Doze Beleza Ainda não deu a posição do gaste Aí galera A gente acabou de subir aqui no No último andar do prédio Esse equipou todo a gente vai mostrar pra vocês Como é que se ganha No H11 em 1 O segredo É o segredo Segredo Entra no último andar Deita Deitou Agora só no rolamentos Andando de um lado pro outro Ninguém te acha aqui em cima Vai ficar as minhocas girando aqui Se precisar ir embora você vai embora rolando Vai embora rolando Vamo embora Vamo embora Desvamo pela porta Ixi Olha o gás Olha o gás É que a gente tá rolando aqui que nem as minhoca Deve ter ninguém embaixo da gente Acho que não dá pra entrar na porta aí Não tem que dar sim Faz um ângulo certo da minhoca Cadê? Vai Vai quase Nossa deu um drift Que isso tá dando ré Vai na ré Sem ser na minhoca Travou a minhoca que porra Vai no modo serie moleque Vai de lado A minhoca anda pra frente também né Só girando não É pronto Vai passar Bom eu e o mamão estamos fazendo um barbequeue aqui em cima até agora Depois de ficar brincando de girar aqui de um lado pro outro A gente só não deu um tiro a ninguém Não viu ninguém Só viu o neguinho passando de carro aqui embaixo da gente Opa Tira É dentro da primeira rua aqui É Acho que foi dentro de que andar O único tiro que eu dei até agora foi um tiro pra quebrar o vidro E Só falta Olha ali 20 players Caralho Contando comigo ele 18 pessoas que tem pra matar O gás acabou de fechar aqui em cima da gente A gente vai ter que descer Ali ó Era o carro Ah o carro Pronto Acabou Acabou Outro carro Ih Nossa Cadê o lançamento Só que eu não preciso Vambora Ixi Ó Outro cara bonito por shitings Caralho moleque Tem ninguém Tem quase ninguém Tem aqueles dois caras no carro ali Que não dá não de mim que nem bobo Tem mais os dois de carro que passaram uma tempão Aham É Rocket League GTA Tão fazendo no All Ride Não dá Jogando GTA Mode Corrida GTA Mode Aham E a gente aqui a pé Vamo por cima não Vamo por debaixo Fazer que nem no arco Subir na pedra Subir na pedra Subir na pedra Que Nem acredito que meu boneco Faço assim Faço assim Nossa senhora Moleque essa partida foi demais Olha meu olho já aqui Verdeiro já É muita drena Caralho A gente ficou muito tempo ali em cima Na torre de vigilância Ele dá só um Agora eu vou ficar muito bolado se a gente tomar um tiro só Pera ai Eu posso jurar que eu vi alguém ali Não é sombra Acho que é sombra Ai esse avião Geralmente Se não me engano Ele passa exatamente na linha Onde o outro que dropa o bomba passa Isso é o scout É Isso dai é o que vai dizer Vai atacar o carro Então vamo logo pra baixo Tão o carro na direita ali ó Passando na água lá Na ilha assim Subiu a ilha Viu a gente aí? Tá vindo pra cá É Tem uma pedra ali mano Os caras aqui Não vai tá Ele se mata aqui Ah tão atirando Tão atirando nele Tão atirando nele Fudeu Eu vi só um splash na água Aquela parada da pistola ainda tá funcionando? Acho que não O que tá lá o carro ainda? Olha lá o cara lá em cima na ilha ó Tô vendo São dois São dois São amigos Tão chegadinho Tá atirando aqui esse cara? Não 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 Tem dois caras lá Pelo menos a gente sabe que tem lá A gente podia fazer Tem um carro em Cranberry Vindo pra cá Cadê? 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 Tá da pedra não Passou reto Mamute Vamo fazer o seguinte cara A gente podia esperar esses caras lá Ah mas atirar em cima pra baixo É uma merda né mamute? Peraí pra que lado? O gajo vai fechar ele pra cima Com certeza A gente não fechou pra campanha A gente podia ser esses caras não verem a gente aqui Eles... O gajo vai fechar pra esse lado Eles vão ter que vim pra gente É a gente senta bala Vai ficar nessa próxima... Nessas árvores da direita Árvores Tomara que eles não vejam a gente Merda que o airdroper tá em cima da gente Sempre vem um curioso olhar o airdroper Sempre vem um avião Airdroper Ah tá lá ainda Ah não é possível que eles não vieram a gente Eu teria visto Tão lá Tem... Não der drop Não der drop Mira 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 Vai 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 3,2,1 vai Acabou Pau Player Reporters Mais um mais um mais um Ninguém atirando Eu tô ouvindo mas não tô vendo Tá pra cá Tá em cima da gente em algum lugar Eu era amigo dele Tá no mato No mato aqui Tem mais alguém Tem mais alguém Tem mais alguém Avião 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 São os caras da ilha Tira pro lado Tira pro lado Tira pro lado Tira pro lado Cuidado São os caras da ilha Vamo subir Vamo subir A gente sabe onde eles estão já Vocês não sabem Tomou tiro? Nenhum Esse cara aí eu não tava... Eu não tinha visão pra ele não Ele tava... Ele tava parado Era amigo do maluco A gente fez muito barulho aí mamãe A gente defendeu aqui em cima Tô rodando tudo aqui É mas vamo junto Vamo te guiadinho Dá a mão aqui Tem caimento sim cara Tem que botar a mira mais pra cima Tem tem Mas eu atirei no corpo do cara Mais ou menos Eu mirei no peito do cara lá praticamente Eu não atirei... A mira não tava nem perto do corpo dele Foi com uma tater Tava bem um pouquinho... Eu botei tipo... Um centímetro acima da cabeça dele Tá né? E eu matei Desci agora? Aham Aí na sua frente Tá vendo? Não viu não Ah e a gente vai morrer A gente vai morrer Ai vai da mão Agora Dá a mão agotinho Foi no cara Mas ele não morreu Ah mas ele vai olhar pra trás depois disso Cadê ele? Deve tá... Não tá por aqui mano Já tinha 12 Já tinha 12 Ele tava atrás dessa árvore E os caras lá de baixo? Tô preocupado com eles né? Passou correndo pra cá cara Não mas eram 2 Eram 2 Certeza absoluta Vamos ver esses caras aqui pra baixo Rapidinho Aaaaaah O gás O gás O gás O gás O gás Eu tô me ligando no gás Vambora Por isso que esse cara passou batida 60 segundos, meu deus, Jesus Christ. Tá longe? Tá, mano. Nem abri o mapa ainda. E o cara? Aí não. Vira, vira, sobe, 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 morte, 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 morte. Ai, meu deus. Ai, meu deus. Boa. Bora. Deu do céu. Desce de novo, desce de novo. E tu viu que ia atirar, não é? Não é na gente, não. É em cima do morro. É, maluco, mas não tem jeito, não. Bora. Tá, deixa eu me situar exatamente onde a gente tá... Ah, a gente tá bem já. Mas é melhor a gente subir. Pegar o High Ground. Esse puto que tava solo com certeza tá aqui em cima. Ainda tomou um surprise, motherfucker. Dele. Em cima da gente, em cima da gente. Mas tudo em mim. Dois. Tive que deitar, se é very play. Regeneraram, regeneraram. Escorte, se escorte. Morre, morre, morre. Devei um. Devei um. Peraí, muta. Vou vim pra aqui a parada. Ha. Tudo boa. Devei outro. Boa. Merda. Escorreguei. É pra cá. Não tive muita chance lá. Eu não pude te ajudar, cara. Eu não pude te ajudar, cara. É, e eu não tinha... Eu não tinha onde me esconder direito ali, tá? Foda. Que isso é very bleeding. Se eu não paro pra depurar. Mas ia acontecer. Não foi que paro, assim. Porra. Foi que a gente fez merda. Uma hora é... Os cara tava em cima. Não tinha como. E mirar pra cima é uma merda. Tô tinha quantos kits? Um. Eu vou ter correndo um pouco deles. Que merda, cara. Esses dois caras aí em cima eu não imaginava não. Eu devia ter sido os caras lá de baixo. Eu não sabia. Ah, não sei, hein, cara. Acho que foi aqui os dois que passou correndo. Então... Era naquela hora que passaram... Eram dois? Eu achei que era só um, cara. Eu vi um, mas tu falou que tinha dois. Então não era dois. Não. Na ilhota que tinha lá no... Não, na ilha era dois. Com certeza. Isso. O que passou na nossa frente a gente teve que sair por causa do avião? Eu vi um, tá ligado? Mas eu achei que tu tinha falado que era dois. Merda, cara. Ah, tá de boa. Agora eu tô com medinho. E aí, outro. Matou? Matou, cara. Aham. Matou, pai, né? Ele chegou e falou que chegou que tava com pouca vida aqui. Falou, eu sou louco, cara. Nice job. Dei um tiro no joelho do cara também. Foi nem próximo do peito dele. De 12 ainda. O cara me fudeu, mano. Fiquei com 39 de vida. Foi um tiro de 12 dele em mim e um meu nele. O cara veio do meio do gás. É malandro pra caralho também. Foi um doze. Ah, o nego é foda também. Eu vou ficar... Quer vir jogar... Jogar safe dentro do gás. Passou a aparecer no finalzinho, tá ligado? É foda. Só que a genera não acaba... Meu irmão, se esse gás descer em mim aqui vai dar merda. Deixa eu ver se eu logo. Eu sei que eu tenho que descer. Deve tá acabando também. Tá na reta final. Tem... Sei lá quantas pessoas estão aqui. Até 10 já, olha lá. Acho que tem menos. O foda é que são duplas, né, cara? Eu tô sozinho. Sim. Oito pessoas. Tinha nego de carro, andando de um lado pro outro. Pra avaliar. Meu Deus. O avião tá foda. Tá loco, ele. Sete pessoas. Que pariu de gás, hein, cara? Escuta de mim. Aê. Eu acho que iria sair, não. Tá rolando tiro. Só na 12. Ah, cara, ela tá passando em cima de mim. Ai, meu Deus. Agora, vou te dar a mão. Me dar a mão do espírito. Agora, na mão de Deus. Na mão mesmo, velho. O cara desceu na montanha... Desceu na ladeira da pressão. Que é isso, meu Deus? Eu não tenho certeza que a gente não tem que ir. O gás na montanha burga, cara. É meio difícil se achar na montanha também, né? Foda. Eu tô literalmente perdido aqui agora. Não sei pra onde eu tenho que ir. Vou ficar aqui onde eu tô. Ainda aqui eu não me mexo. Achei dois caras. O cara não conseguiu puxar meu shot. Que merda que eu fiz, cara. Não! Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu explicar o vacilo meu ali do final. Vocês viram que no começo do vídeo eu troquei as minhas armas de slot. Eu coloquei a minha coach no número 1. A minha granada no 3. E a shot no 4. Eu sempre uso ela nessas ordens. Só que eu geralmente tenho mais de uma granada. Eu não coloco a granada no 3. Eu coloco uma pistola. Ali no finalzinho, como eu joguei a minha granada ali nos caras. O que acontece no H111 é que o slot que era o 4 foi pro 3. Eu não tinha mais nada no slot 3. Então quando eu apertei o 4 pra puxar a shot pra tirar nos caras. Eu não tinha. Eu puxei o binóculo. Fiquei com o binóculo na mão. Tentando matar eles. E me matar nunca daquele jeito. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou dessa partida. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu pra não perder nenhum vídeo. E eu te vejo no próximo episódio. Valeu. Falows. E aí 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 E aí